Olá, meu irmão, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar mais um trechinho do livro de Atos, que está no capítulo 7, versículos 42 a 43. Farei a leitura. Diz assim, Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. Bom, muito bem, até aqui nós estamos estudando, né, quando Estevão está fazendo o seu discurso, a sua defesa, ou até mesmo o seu ataque aos poderosos, né, ali do Sinédrio, os sacerdotes, antes de ser apedrejado. E aqui no versículo 42 e 43, a coisa começa a ficar feia para o lado dos sacerdotes e de todo o povo, porque Estevão aqui começa a denunciar os pecados do seu povo. E aqui está querendo dizer dos pecados de idolatria do seu povo. Idolatria significa, né, adorar um ídolo, ou seja, um Deus feito pelos homens, criado pelos homens, o que é expressamente proibido por Deus, né, e que nós entendemos que nós só adoramos a Deus. Então aqui, Estevão, ele fala de pelo menos três cultos ou deuses criados que existiam no meio do povo de Israel. O primeiro está aqui no versículo 42, quando fala que Deus então se afasta e entrega a eles e deixa então que eles cultuem, né, a milícia celestial, ou algumas versões falam as hostes dos céus. O que é isto? Era a adoração às estrelas dos céus. Era um culto pagão muito conhecido e muito difundido de muitos e muitos tempos. Lembre-se que nós estamos aqui no ano 33 depois de Cristo, né, E quando nós olhamos pra trás e vamos ver mais ou menos no ano 500 antes de Cristo, já existia menção a este culto de adoração às estrelas dos céus. Por exemplo, em Jeremias, capítulo 7, no versículo de número 18, diz assim, Ou seja, você vê que já no tempo do profeta Jeremias, mais ou menos em 500 antes de Cristo, já via menções do povo de Israel, o povo de Deus, adorando a milícia celestial. E olha só também no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, Ezequiel e Jeremias eram contemporâneos, eram do mesmo tempo, só que Jeremias acabou ficando em Jerusalém, não foi pro cativeiro babilônico, e Ezequiel foi, né, se eu falei Ezequiel, desculpa, Ezequiel foi para o cativeiro na Babilônia. Então, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, olha só o que Deus revela pra ele. Ele fala assim, ó, Ele levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, tá, Deus? Então, Ezequiel está falando que Deus o leva, o arrebata, e o leva ao átrio interior da casa do Senhor, do templo. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles virados para o oriente adoravam o sol. Você está vendo? Então, olha só que coisa. Aqui está falando, Deus está falando de algo que existia há muito tempo entre os judeus. E dentro do templo, eles adoravam, né, de muito tempo já, eles adoravam o que era pra ser uma adoração exclusiva a Deus, eles estavam adorando, tendo um culto à milícia celestial dentro do templo. Já pensou? Que coisa, né? E aí é por isso que a gente vê Deus irado com o seu povo, porque dentro da sua casa, né, adorando a outros deuses. Aqui continua ainda falando, porque o versículo 42 e 43 é uma citação ao livro do profeta Amós, que está no capítulo 5, versículos 25 a 27. Aqui ele ainda fala a respeito do tabernáculo de Moloque. Moloque era um outro deus. Esse era um deus horroroso, terrível, que lá em Levítico Deus já está falando sobre Moloque no capítulo 20. Moloque era um deus amonita. Moloque, todos esses deuses, eles eram representados por estátuas, tá? Então, o deus Moloque, deus dos amonitas, era um deus com forma humana, corpo de homem, mas cabeça de touro, né, ou de boi. Não tem nada a ver com o minotauro, tá? O minotauro é um outro deus, mas é um deus grego, tá? Esse deus Moloque, a diferença dele para o minotauro é que é o seguinte, eles diziam, os amonitas, então, que esse deus, ele era representado, então, por uma estátua de bronze, de forma humana, cabeça de touro, só que a barriga, o ventre era oco. E o que que eles faziam? Eles colocavam bebês dentro desta barriga, né, ou crianças pequenas, e fechavam ali a criança e colocavam fogo na estátua. E aí aquele fogo cozinhava a criança viva, e consumia e matava a criança dentro do ventre de deus. Isso é horroroso, não é? Isso é nojento, né? Lá em Levítico, capítulo 20, você depois pode ler lá, eu só vou ler um versículo, do versículo 2 ao versículo 5, Deus é muito claro e enfático, porque Deus tinha abominação, Deus abomina sacrifícios humanos. E aí em Levítico 22, capítulo 20, versículo 2, diz assim, olha, Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que derem a sua descendência a Moloque, esse Deus que eu acabei de falar, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Então, ali está falando sobre esse Deus abominável. E olha, pasme, pasme, porque alguns reis de Israel adoraram ao Deus Moloque ou até fizeram templos para Moloque. Dentre estes reis, Salomão, Acás e Manassés. Na época em que Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele se entregou ao culto a deuses pagãos. É por isso, meu querido, que Deus, ele fala do jugo desigual, de não se misturar com outros povos, ou seja, com outras religiosidades. Por quê? Porque a pessoa vai desviar dos caminhos do Senhor. Aqui ainda também faz menção ao Deus Renfã. O Deus Renfã era uma adoração muito difundida. Era a adoração ao planeta Saturno. Os árabes, os egípcios, os fenícios, os gregos e outros povos adoravam o Deus Renfã, que nada mais era do que o planeta Saturno. Então, você vê, meu querido, que quando fala, voltando ao jugo desigual, ou seja, o namoro, o casamento entre pessoas de diferentes religiões, isso não dá certo. Isso não dá certo. Salomão, que foi o homem que teve a maior sabedoria na Terra, desviou-se. Por quê? Porque ele fazia acordos de paz com outras nações, casando com as filhas dos poderosos, dos reis, dos soberanos, das outras nações. E essas mulheres, então, traziam o culto aos seus deuses. E isso desviou Salomão, levando ele a adorar Moloque. Até parece que ele chega a oferecer um filho dele queimado a Moloque. Olha só que terrível. Então, aqui nós vamos aprendendo outras coisas interessantes. E a gente vai entendendo um pouco, então, da ira de Deus. Entenda a ira. A palavra ira significa julgamento. O julgamento de Deus. Porque Deus não condena inocentes. Deus condena os culpados. E a gente vai entendendo, então, aqui, quando Estevão, agora aqui, ele sai, ou melhor, ele pega a história bíblica e ele denuncia os pecados dos sacerdotes e do seu povo dentro do templo. E aqui que a coisa começa a ficar feia para Estevão. E aí, depois, nós vamos continuar no estudo. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse trecho que nós estudamos. E amanhã tem mais. Deus te abençoe.